A legislação eleitoral. A legislação eleitoral é um exemplo do que é a legislação brasileira. Em primeiro lugar, antes de falar da legislação propriamente dita, vamos falar o seguinte. Essa legislação, ela serve para os trouxas como nós aqui. Para as pessoas que são protegidas e privilegiadas pelo regime, ela não funciona. Tanto que a gente viu essa semana aqui, o Gilmar Mendes, que está preocupado com a possibilidade do Temer ser candidato em 2018. Não sei porquê, porque ele não tem a menor popularidade. Falou que a lei da ficha limpa é uma lei que foi escrita por bêbados. O que também é possível. Não vou negar que a coisa seja assim porque eu não ponho a minha mão no fogo por nenhum setor do judiciário. Já que ele disse. É o meio dele, né? É possível. Mas ele está falando que a lei foi feita por bêbados porque ele quer privilegiar os amigos dele. Não é porque a lei seja... Quer dizer, se você é um pobre coitado, lá no interior de Mandacaru, vale a lei. Se você é amigo dos poderosos, não vale a lei. E isso sim com a lei no Brasil inteiro. Em todos os lugares, em todas as situações, em todos os tipos de leis, etc. Vocês viram, por exemplo, também essa semana, falando em detalhes, que a moça que denunciou o Marcos Feliciano por estupro, foi ela mesma condenada. E que aquele fotógrafo famoso que estava na manifestação do dia 13 de junho de 2013, 15 de junho, não sei, 2013, que levou um tiro de bala de borracha no olho e perdeu o olho, ele entrou com o processo e o juiz falou que ele não tem direito nenhum a processo. Porque quem mandou ele estar lá no meio da manifestação? Então, quer dizer, não vale tudo. Você cair na mão desse juiz, não vamos nem falar o que estão fazendo com o Lula, que é um dos políticos mais populares do Brasil, né? E que estão fazendo isso com ele também para ele não poder concorrer. É o caso mais chamativo, tanto de que a lei não vale nada, como de que a lei da ficha limpa é para os inimigos do regime político. Bom, a lei eleitoral é uma lei grotesca, absolutamente grotesca. Ela tem coisas assim que você, você não imagina que alguém pudesse ter a falta de seriedade de botar aquelas coisas no papel. Por exemplo, vamos citar alguns casos. Um caso que aconteceu essa semana também, a justiça eleitoral no Rio de Janeiro apreendeu uma quantidade gigantesca de material do senhor Marcelo Freixo, do PSOL, porque, e mandou queimar o monte, e ainda deu uma multa de 8 mil reais para ele, o prejuízo aí deve ter sido bastante grande. Por que fizeram isso daí? Porque existe uma parte da lei que fala que o nome do vice-prefeito, ele tem que ocupar pelo menos um terço do espaço do nome do prefeito. Quer dizer, a lei saiu a defender os candidatos a vice. O que significa isso? É uma lei absolutamente idiota. Outra coisa também, da lei que eu estou falando disso, porque como nós estamos em eleição, nós estamos dando uma olhada para ver que tipo de campanha que você pode fazer, descobrindo que você não pode fazer quase nenhuma campanha. Você pode imprimir um cartaz, você pode pregar o cartaz na parede, mas o cartaz tem uma medida, que eu acho que é 50 por 60, 50 por 40, não me lembro muito bem. Então, a lei é bem específica. Você pode colocar o cartaz na parede, mas você só pode colocar um cartaz. Porque se você colocar dois cartazes, excede a medida. Então, se você fizer um muralzinho que nem esse aqui assim, não pode. Tem que ser um cartaz por parede. Veja se é possível. Aí a lei não permite que você pague nada na internet, que é um dos meios mais baratos de fazer campanha, mas permite que você pague uma matéria na revista Veja para fazer campanha, que é muito caro. E assim você vai vendo, quase toda campanha eleitoral é proibida. É proibido, por exemplo, uma outra coisa. Se você for usar um carro de som, esse carro de som tem que estar a 200 metros de distância de edifício, de instituições públicas, polícia, hospitais, escolas. Como é que o cara vai usar o carro de som? Se ele andar pela cidade, ele vai ser voltado. Porque como é que ele não vai passar em frente de um hospital, de uma escola? É totalmente uma aberração. Aí a explicação está no site do TSE, e são essas coisas que deixam você assustado, porque combina a malvadeza com a total falta de sentido, de ridículo. No site do TSE fala que tudo isso daí é para criar as condições de que a campanha ela seja igual. Então não pode pagar isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. Só que tem um detalhe. Se você praticamente está proibido de fazer campanha, você não pode colar cartaz, não pode usar o carro de som, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, onde é que vai ser feita a campanha eleitoral? A campanha eleitoral vai ser feita pela Rede Globo, que detém o monopólio da comunicação. É um meio de comunicação gigantesco. Aí a lei também, lógico, prevê para essas instituições monstruosas, como a Rede Globo, limitações. Não pode falar abertamente mal de um candidato. Você não pode falar, por exemplo, que o Haddad é canalha. Mas você pode, na Folha de São Paulo, todo dia tirar uma matéria falando das coisas ruins que aconteceram, verdadeiras ou falsas, que aconteceram na gestão do Haddad. E você pode tirar uma matéria falando dos planos do Dória, e você pode tirar uma matéria onde você fala de todos os candidatos, como fez o Globo, mas não fala do candidato do PCO. Finalmente a decisão é deles. A Rede Globo não está sob o controle do Deus imparcial da justiça. Está sob o controle da família Marinho. A Folha está sob o controle da família Frias e assim por diante. Então, quer dizer, eles fizeram... Veja o cinismo da coisa. Eles fizeram tanta regulamentação que você não pode fazer campanha. Finalmente, quem é a Rede Globo e os grandes jornais e as outras redes de televisão decidirem apadrinhar? Esses vão fazer uma campanha imensa e você vai ficar quieto. Aqui tem uma coisa que a gente precisa explicar porque contrair um pouco a tradição cultural no Brasil que é uma tradição coxinha. A classe média toda pensa assim. A classe média pensa da seguinte maneira. Se um cidadão jogou uma bituca de cigarro na rua tem que correr na Câmara Municipal e aprovar uma lei sobre bituca de cigarro. Se um cidadão perto da casa dele jogou uma latinha de cerveja tem que aprovar a lei sobre a latinha de cerveja. Então, primeiro nós temos que dizer o seguinte. Isso daí é totalmente antidemocrático. Quanto mais lei você tiver mais o povo vai sofrer. Porque o poderoso ele não está submetido a essas coisas. Primeiro porque ele tem mais recursos então muita coisa ele não precisa na hora do desespero fazer. E segundo porque ele é íntimo das autoridades e as autoridades são arbitrárias. Então, ele sai livre de tudo. Nesse caso em particular a coisa se agrava. A única coisa democrática numa eleição é primeiro deixar que todo mundo quer concorrer, concorra. E segundo que a campanha eleitoral seja a mais livre possível. Nos Estados Unidos, por exemplo eles têm isso aí foi um dos showdós do PT, né? Eles têm uma lei que proíbe acima de um certo limite o financiamento empresarial de campanha. O que é absurdo, né? Porque alguém acredita que a Hillary Clinton recolheu 68 milhões de dólares e alguns falam que a campanha pode chegar até um bilhão de contribuições vendendo botão na na eleição. Não dá pra acreditar nisso daí. Eles criaram uma situação que é o seguinte existem organizações que recolhem o dinheiro dos empresários e aí doam pra campanha da Hillary Clinton. Aqui foi aprovada a lei que proíbe financiamento empresarial de campanhas. Então nós temos que acreditar, por exemplo que a campanha do João Dória ela vai ser sustentada por pequenas contribuições. Ele vai fazer um churrasco na casa dele vai vender convite que nem a gente faz e vai financiar a campanha dele. Quer dizer é uma lei pra deixar todos os brasileiros com cara de trouxa. Com jeito com fazendo papel de palhaço. Porque se ninguém descobrir de onde veio o dinheiro da campanha do Dória eles vão querer que todo mundo aceite que ele financiou a campanha sim. Ele foi lá na frente da Volkswagen no ABC pedir dinheiro com o saquinho pedir dinheiro pros trabalhadores. Lógico que não. que ele teve 10 mil pessoas que foram contribuir mil reais dois mil reais pra ele claro que não foi assim. E o pior de tudo é o seguinte se um cidadão foi lá e contribuiu 10 mil reais pra campanha do Dória porque ele ganha sei lá 200 mil sei lá quanto ele ganha a lei não vai falar nada. Mas nos outros partidos que já aconteceu conosco e com outros partidos se um cidadão contribui 30 reais o juiz vai chamar ele lá pra ele explicar porque que ele contribuiu os 30 reais. Quer dizer tudo isso tem que ser levado em consideração porque faz parte de uma educação política da população de acreditar nessa palhaçada que é a eleição. Você vê que a esquerda se joga de cabeça numa luta feroz por achar que vai se dar bem na eleição e tudo mais. Obrigado.